O município de Campo Verde também está inserido no programa Família Acolhedora. Nós fomos buscar saber como funciona, de que forma as famílias podem participar deste importante programa. Do momento que ela tem interesse, ela nos procura aqui na Secretaria de Assistência Social e aqui existe uma equipe técnica e essa equipe vai fazer entrevista com essa família, vai ter um processo de capacitação dessa família e ao final dessa capacitação, dessas entrevistas, ela tendo o perfil, ela sendo o perfil para ser família acolhedora, ela então vai ser apta, ela vai receber uma certificação e ela vai, a partir daí, estar recebendo então essas crianças. A dúvida principal é, é uma adoção? É temporário? Como que funciona? Porque algumas pessoas ficam na dúvida em relação a como funciona o programa. Sim, não é, é importante você fazer essa pergunta porque assim, não é uma adoção. Isso tem que estar bem claro para as famílias que se mostrarem interessadas nesse programa, porque são dois processos diferentes, completamente diferentes. A adoção, ela tem o cadastro lá no fórum, então ela tem que preencher esse cadastro e ficar na fila, vai respeitar o processo de fila normal. Aqui, para o programa Família Acolhedora, não é adoção. A criança que esta família vai estar recebendo é uma criança que ela, por algum motivo de violação de direito, ela foi tirada do convívio familiar. É abrigada, mas a intenção não é ela permanecer no abrigo eternamente, digamos assim. Ela fica num período que até a família ser orientada, acompanhada, para que essa família receba novamente essa criança. Então é um período, é uma fase. Aí se você me pergunta quanto tempo, quanto tempo essa criança fica? Essa criança, ela é indeterminada, né? Existe um prazo máximo hoje, que a lei coloca, de dois anos. Mas, das experiências que a gente tem no abrigo, isso varia muito. Pode ser seis meses, pode ser três meses, pode ser um ano, enfim. É o tempo que a família leva para receber todas as orientações e ter condições de acolher novamente essa criança. Então, hoje, como eu estou explicando, essa criança vai para o abrigo. Tendo o programa Família Acolhedora, essa criança vai para a família acolhedora. Então, esse papel que hoje o abrigo faz, a família acolhedora vai estar fazendo, de acolher essa criança. Então, assim, a família acolhedora, esse programa, é no sentido, assim, a criança, ela tem uma família, né? Ela recebe uma família substituta e ela não é retirada do seu convívio familiar, digamos assim. Então, o intuito do Família Acolhedora é esse, é preservar os vínculos de referência da criança, dela mesmo tendo um pai e uma mãe substituto, mas eles estão ali naquela, ou uma mãe, ou um pai, vai ter aquele vínculo preservado, certo? Esse seria o intuito da Família Acolhedora. Mesmo nesse período que essa criança está com essa família substituta, vocês também dão todo o suporte psicológico, tanto para a criança, quanto para a família que está recebendo essa adoção temporária? Com certeza. Tanto a família biológica, quanto a família acolhedora, ela é acompanhada pela equipe técnica, composta por assistente social, por psicólogo, enfim. Essa equipe vai estar orientando, vai estar cuidando das visitas. Como que funciona? Quer dizer, do momento que a criança vai para a Família Acolhedora, ela é separada dos pais e ela não tem nenhum contato? Não, ela vai ter as visitas, vão ser pré-agendadas as visitas, ela vai ter, sim, o dia da visita com a família, tá? Mas é um momento que ela precisa estar afastada da família, por algum motivo, e até a família ter condições de recebê-la novamente. Então, é um período que é importante, essa criança está resguardada, né? Está separada da família biológica dela. Secretária, caso alguém tenha interesse em conhecer esse programa, esse projeto, pode procurar direto aqui na Secretaria de Ação e Promoção Social? Pode. Hoje a gente está pelo site da Prefeitura também, tem um link que você acessa, que você pode fazer o cadastro, né? Deixar o nome, telefone, né? E a gente vai estar recebendo esse link, a gente entra em contato também. Ou a pessoa pode se dirigir diretamente aqui à Secretaria de Assistência, onde a gente vai estar passando todo, tirando todas as dúvidas, passando todas as informações sobre esse programa, tá? Então, a gente se colocar à disposição de todas as famílias que têm esse interesse. E mesmo, né, pode ter muitas dúvidas, e o ideal é que venha aqui mesmo para a gente estar sanando todas essas dúvidas.